Fala rapaziada, beleza? Joia? Tudo chique, certinho com vocês? Ô rapaz, muita novidade, muitas coisas diferentes. Hoje é quinta-feira já, né? Quinta-feira. Os planos já eram com a data de hoje, nós já estarmos na Bahia de volta com o Veloz, eu e o Bob. Mas coisas aconteceram e, de certo modo, certas coisas boas. Que deu uma atrasada um pouco na viagem, nós vamos sair daqui só na segunda-feira, tá? E aí eu vou desimular para vocês no decorrer desse vídeo, dos próximos. Olha onde é que nós estamos aqui, estamos mexendo em outras coisas, coisas diferentes, um maquinário diferente. Então rapaziada, deu uma travada aqui, eu falei para vocês, que o negócio desse aparelho xing-ling aí não está com nada. Tem gente que não gosta que eu fale do meu aparelho, o mimimi está tanto hoje em dia, que eu não posso falar nem que o meu aparelho é xing-ling, né? Mas não dá nada. Rapaziada, nós estamos aqui com a GoPro, eu vou abrir ela, eu não abri ainda, está aqui lacradinho. E eu vou abrir junto com vocês, mas antes eu quero mostrar para vocês o que nós já fizemos de umas melhorias ali no Porcel, no Veloz, para ele não incomodar nós, para a gente ir para a Bahia sossegadinho de boa, beleza? Bora para a vinheta aí então. Aê rapaziada, a família reunida aí, estou indo lá mostrar o veloz para o papai. Está pegando o carinho lá atrás, estou indo lá mostrar o veloz para o papai. Nós estamos em síntese grande, nós estamos em síntese grande, nós estamos em síntese grande, você vai pegar aqui embaixo, não sei se não está vendo, está aí que está tudo certo. Estamos habilitados. Eu estou testando o meu suporte aqui rapaz, não está dando certo, estou meio mole, bem molengão, acho que vai dar certo. Olha aí, olha lá. United Corsair, olha o som que está rolando. O rapaz da nova geração aí, não vão saber o que é isso. Vai aí. Vamos testar a parte da frente aí, como é que fica para frente. Acho que o suporte tinha que ser mais para cima, né rapaz? Pegar mais em cima aqui, olha. Aqui, olha. Opa. Acho que vai melhorar. Opa, aqui, olha. Aí ficou bom, né? Aí ficou bom, né? Só que aí eu tenho que apertar uma apertadinha mesmo para ficar aqui, olha. Mas não precisa pegar o capu do cara. O veloz tem um metro de... Um metro e meio de capu, olha aí, olha. Dois metros, isso. Aí, olha. Acabamos de passar nas golinhas onde eu estudava na época aí, na minha infância. Os trajetos aqui nós fazíamos a pé. Olha aí, ó. Na época, a estrada de chão, tem um lugar de boteca em cima desse barranco aí. Mudou tudo, né? Aí eu tomava banho no rio domingo à tarde aí, ó. Tava no rio afogado, disse que eu não sou muito chegado em cima de banho. A água só faz mal com a gente. Aí, eu me lembro. Eu não sei se era 83, 84. O Sérgio chegou em casa com o Corcelio. Eu lembro. Falecido Vinícius. Falecida Rejane. Ei, eu me lembro. Tem muitos anos isso. Vieram de Corcelio. Corcelio Amarelinho. Não é assim que os antigos falam? Eles contam as histórias. Pode perguntar para a falecida Rejane. Dá me matando. Pergunte para a falecida Rejane. Ela estava junto. Rapaziada. Trocamos os cabos agora, os cabos de vela. Os cabos lá de baixo são tudo do mesmo tamanho. Só vê onde a bobina é que é diferente, né? Aí, tudo melecado, velho, ressecado. Aí, quando aquece, daí mesmo é que não passa mais a corrente certa. Esse aqui é o canequinho, ó. Rapazes, esse canequinho aqui, ó, custou 20 reais, rapazes, ó. Aí, tu olha. A melhaceira. Aquilo todo por dentro. Isso aqui, qualquer rachadinho, para quem não entende, qualquer rachadinho, essa sujeira aqui dentro aqui, ó. Só essa sujeira aqui já faz contaminar, ó. Já não faz a queimar certa, fazer a faísca certa. E olha os cantos dele ali, ó. Tem um monte de mecânico aí, gente que entende. Olha como está fio essa caneca. Carvão já não tem mais, ó. Foi botar o canequinho novo ali, ó. Meia viradinha, pá. 20 reais esse canequinho aqui, ó. Por isso que eu gosto desses carros aí, ó. Tudo deles é bem baratinho. Aí, a bobina, nós compramos a bobina do Gol. Do Gol MI, do Gol já eletrônico. Que aí ela não tem perigo de aquecer. Cachorro de bola. Manda mais faísca do que essa daqui. Compramos, dá para ver que ele está melando, jogando óleo ali, ó. Essa tampa ali, ó. Essa tampa está jogando. Compramos uma nova, vou trocar agora. Agora pegou no flagro. O que está rolando? É, aquele óleo todo, aquela, como diz a minha mãe, aquela cagança toda. Lá daquela tampa, né? É. E aí, eu falei para o rapaz agora, peraí que eu já vou trocar a tampa. E no fim, agora eu lembrei que a tampa lá, tinha no computador deles, mas não tinha no estoque, né? Vocês estão muito agressivos, vocês. Não, eu e esse rapaz não dá tempo na chavalheste. Olha aí, olha aí, olha aqui da... Da lambância. A tampa ali, a tampa joga para cima. A vedação. A élice joga para trás. A élice joga para trás. Eu que digo isso. Bora. Vai lá, solta lá. Ô, ei, não queres explicar para o povo por que nós botamos a bobina do Gol? Essa bobina aqui, como muita gente sabe e outros não sabem, mas vamos ficar sabendo. Ela, o carro foi funcionado ali na casa da mãe do Sérgio, que é uns 50 metros para trás aqui. Vamos faremos aqui, ela já está pegando fogo. Tem bobina de problema de aquecimento. É a doença crônica, daí eu boto a do Gol MI, do Gol 98, 99. Gol Bolinha. Está mais faísca que essa ainda. Está mais faísca e não aquece. Aí não deixa de a pé. É o fim do... Aí, o Alisson, aí tem a galera do mimimi, tem um povo falando, ela está enjambrando. Não, querido. Essa bobina, em 1980, quando lançaram esse corcel, que é a mesma dos 70, dos 70 e pouco, que é a mesma bobina, nem se sonhava e se imaginava em uma bobina eletrônica. E saiu lá depois, nos anos 90. E aí, esse telefone é ruim de pegar ação longezinho, não vai pegar o que tu falasse aí. Aí, ou seja, modernizando, que é para não dar B.O. na estrada. Olha aí, ó. E aí, tem outra coisa. A bobina é do Gol, e Gol é Volkswagen Ford, sempre ter certo um gol. É, a Volks e a Ford. Já foram parceiras de balada. Já. O Versalhes, eu tive o Versalhes, tive o Santana, que era a mesma coisa. Alto Latina. É, tive um Apolo e tive um Verona, que era tudo igual. Ah, só carabonzola. E aí, teve uma inspiração que eles fizeram, o Logos e o Pointer, né? Que daí foi a criação deles. É, na verdade, o Logos era para ter sido o Golfe, né? O Logos tem uma grande história, né? O Logos, ele não foi aprovado, não pelo fato de ser um carro ruim, pelo fato da aerodinâmica dele. Ele era um carro que a carroceria dele não suportava altas velocidades e tal, a estabilidade, tá? Na aerodinâmica. As quatro rodas não queriam andar na parte de baixo, por nada do mundo. As quatro rodas queriam andar para cima. E aí, o Bob vai fazer igual o outro lá, que embrulhou os fios tudo num só e fechou dentro da tomada. Aí, explodiu tudo, ele disse, porcaria. Algo deu errado. Olha ali a misturança que ele está fazendo. Rapaz, é porque a bobina do Golfe, ali ela vem com três pinos, com três fios. E essa daqui é dois. Então, não é simplesmente chegar e trocar. Tu tem que fazer, saber, fazer a adaptação. E quem é que vai fazer a adaptação? Agora não pode ser Bob Deezer. Agora estamos dando gasolina. Bob Otto. Bob Otário? Bob Otto. Cinco Otto. Como é o negócio? É, hoje em dia mecânico de gasolina, ele não diz mais que é mecânico de gasolina, ele diz que é mecânico de cinco watts. É. E aí, os carros, quando os carros é muito Nutelinha, daí é os gourmet. É o gourmet. Eu não estou contento com essa lambança toda que esse carro está fazendo, jogando óleo para tudo quanto é lado aí. Tem que botar, trocar aquela tampa ali. Comprei a correia para ele ontem, correia nova. Comprei uma bomba d'água nova. A revisada é legal no bichão aí. Foi logo mais, nós vamos ali dentro mostrar ele para o papai. Como vocês conhecem a história, quem assistiu nos vídeos. Minha mãe mora ali. Meu irmão, o Alos, AS Motos. O melhor para a sua moto está aqui, AS Motos. E ali dentro mora o meu pai. Mas a retirada um bocadinho. Daqui a pouco mais, nós vamos lá mostrar o veloz para ele. E aí, já deu certo? Embrugou o cataruxo e tudo. O cabe veio para a bobina diferente? É, mas eu vou lá fechadinho. Nada, aí já fica fazendo gambiarra. Daí já não é certo. Aí eu já nem quero, cara. Já arranca tudo fora e... E? Faz certinho. Não gosto de gambiarra. Ele olhou com os olhos para mim como se fosse... Parece que está me conhecendo agora. Esse é tulo. Ah, aquele é de um susto. Ele estava com a cabeça abaixo, não deu para ver a expressão facial. Rezado, Rezado, onde é que está a bobina? Essa aí está podre? Não dá para usar mais essa daí? Agora está podre mais o buraco. Nossa, pera. Está com uma boba. Isso aí não vai dar certo, cara. Olha a chuvarada vindo aí, ó. Ó. Está descambando água com força aí, ó. Eu digo que não vai funcionar. Montado debaixo de chuva. Cabo amassado. Isso não vai dar certo. Ha, ha, veneno. Se fosse para não dar certo, eu deixava tu botar a mão mesmo. Eu vou onde eu garanto, querido. Aí, ó. Veneno. Provininha lá embaixo, ó. Direto. Só que agora tem que resolver a tampa aqui, né, cara? Essa tampa aí está uma desgraça, ó. Pá. Tem que botar uns parafusinhos nela aqui em cima depois, ó. Isso, vem, meu irmão. Botar um parafusinho aí que ela fica aí show de bola. É, que ela aí aquece e fica de boa. O certo é deixar ela solta aqui em cima. Lá embaixo dela estava lá, aquece muito, está lá no lado do motor. Para dar uma refrigeradinha. Ficou show, ó. Trocar a bomba d'água para tirar esse barulhão aí, esse zoadão. Assim tem uma porca por trás, né? Tem uma porquinha. Rapaziada, depois da série das badaninhas, coisa de velho. Comprei aqui, rapaziada, ó. Isso aqui, ó. Aí comprei a carcaça de ferro. O vidro aqui de vidro. Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu soltar aqui com a mão só, não vai olhar. Aque de vidro, para ser original. Alto acabamento aqui, ó. Os encaixezinhos ali certinhos. Show de bola. O pá. Não comprei de LED. Esse aqui custa três vezes mais do que o de LED. Aquela lâmpadazinha aqui. Para quem conhece aí sabe que essa daqui é aquela lâmpada cara. Comprei essa aqui. Porque é o seguinte, dessa aqui. Porque essa aqui tu pode usar desde que tu coloque. 60 centímetros longe um farol do outro. E aí ele não sendo de LED, está 100% dentro da lei. E antigamente isso daqui era acessório. Geralmente vinha nos mais esportes. Saiu aquele Orge, Orge, Orge. Que é aquele carro da Fiat, que é o 147 Sedan. Vinha, tem uma série que ele era o Sport e vinha com esse farol de milha aqui. O Corcel saiu o GT e vinha com esses farolzinhos assim, ó. Então esse aqui pode. Clareia bem, ilumina bem e pode. E aí vinha com essa capinha aqui, ó. Com essa capinha. Daí tu tapa os farolzinhos aqui, ó. Encaixou ali, fechou, encaixa 100%. Tanto pode botar aí embaixo do para-choque, como em cima. O Velóz vai ficar só o luxo, né? Fala a verdade. Ô rapaziada, está aí o Bob. O que ele está fazendo aí? Bomba, esticador de correia? Só bomba? Tá, beleza. Se liga na parada aí, rapaziada. Hoje nós estamos aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.